Bom dia, seus lindos! Eu sou o Cep e sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha. Essa semana temos Brasileirinho, fala dele! Também as novas Transmogs e, finalmente, uma live especial com alguém estreando na Camp 2 Wars. O episódio 714 tá demais! Se por acaso está faltando um Devilman pra finalizar um dos seus Netfives, o evento das Missões Não Impossíveis chegou! E nele você pode completar as missões, ganhar pontos e, finalmente, trocar. Tem RAP e tem o nosso queridão Devilman. Me contem aí se vocês conseguem terminar isso de mim. Eu sei que no Brasil estamos passando frio e muita gente até nevando, mas pra galera do Camp 2 Wars é verão e, por isso, temos as Transmogs novas de praia. Vocês sabem que rola sempre. A minha favorita aqui é a dos druidas. Eu sei que o Monargo achou horrível, mas o problema é dele, né? O problema é dele. E na live dessa semana temos uma batalha espetacular! Mister Slot narrando de um lado, Black Bravo fazendo sua estreia na Camp 2 Wars e do outro, quem parte? Dois Bordas se enfrentando e você tem a chance de ganhar cristais? Chega cedo, vota e me fala em quem você vai votar. Eu, sinceramente, não sei quem vai ganhar essa. Ah, é quarta-feira às 19 horas. O SWC chegou este ano mais uma vez, mas com uma diferença muito grande. O primeiro BR chegar na Copa América. Parabéns, carioquinha! O brasileirinho chegou com tudo e até teve fala dele. É isso mesmo? Nossa Senhora! A Copa América vai ser dia 12 de setembro pra todos vocês assistirem na rada novamente por Mister Slot e Monargo. Se quiserem conferir como é que foi essa classificação maravilhosa, vou colocar o link da transmissão completa pra vocês nos comentários. E falando de fala dele, fala dela também! O vídeo da semana é da Duda Terp. Dê uma olhada no canal dela do YouTube. E esse vídeo aí ficou demais, ô Slot. Você tá achando que você ia aguentar esse caque aí mesmo? E no ranking de Guildas BR dessa semana, temos parabéns pra ProK e Ocitocina pegando top 10. E Ocitocina pegou nos dois, GVG e CIF. Vocês tão demais, hein meninas? Bom, isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Continue informando e quem sabe a gente não se vê na RTA.